Primeiros meses do Plano Safra, temporada 23-24, o crédito rural no Brasil atingiu novos recordes, ultrapassando 270 bilhões de reais em desembolso. O aumento de 16% em relação ao ano anterior demonstra a importância desse apoio financeiro aos agricultores em todo o país. Detalhes com Ana Paula Bellini. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os desembolsos foram destinados ao custeio de investimentos, operações de comercialização e industrialização. Em Goiás, as linhas de crédito estão sendo usadas também para minimizar os prejuízos com a quebra na produção de grãos. A questão do decreto de emergência aqui no estado foi muito importante justamente para essa questão de postergar um pouco essas dívidas, para o produtor conseguir se programar com essa quebra de safra, essa produção, tanto pecuária quanto da agricultura, para ele conseguir realmente um prazo superior nas condições que ele já tinha. Mas apesar da demanda crescente pelo crédito rural, produtores ainda encontram dificuldades na hora de contratar o financiamento. O acesso requer uma série de requisitos e garantias. O crédito rural em si é voltado para produtores, seja pessoa física ou empresa, e tem alguns requisitos, dentre eles você tem que ter alguma forma de garantia, porque queria muito que fosse dessa forma, mas a instituição bancária, no geral, ela não é beneficente, ela também tem que ter um retorno, ela tem que ter uma garantia. Então, a gente tem que ter uma forma de garantir aquele empréstimo, tem que ter a questão burocrática também, você tem que atender os requisitos, e entre eles tem a questão do planejamento de pagamento, tem que ter a regularização contratual, documental do que você está produzindo ali, e também, como disse, a garantia, que aí pode ser o penhor, pode ser a hipoteca, alienação fiduciária, o aval, tem diversas garantias aí que podem ser acumuladas ou não, depende muito da sua relação. Em Goiás, o governo criou uma linha de crédito específica para a bovinocultura leiteira. Com taxa de juros menor e carência mais longa para pagamento, o FCO Leite é destinado a financiar projetos, aquisição de equipamentos e o melhoramento genético do rebanho. O objetivo é apoiar esse segmento, principalmente nesse período de adversidades, para permitir com que esses produtores possam continuar na atividade, continuar a contribuir com os resultados econômicos que o Estado de Goiás tem alcançado através do fortalecimento da cadeia produtiva do leite e com acesso ao crédito rural, que é fundamental para que os produtores possam continuar tendo os resultados econômicos da sua atividade. De acordo com o Ministério da Agricultura, os programas de apoio à agricultura familiar representaram mais de 70% dos contratos realizados nos primeiros sete meses do ano agrícola. De Goiânia, Ana Paula Bellini.